Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, mais um vídeo no canal, estamos de volta com o Oculus Quest 2, nosso óculos de realidade virtual no canal E hoje a gente vai aqui testar o Pistol Whip, beleza? Vamos dar o start É um jogo de ritmo, só que com tiro, a galera brinca falando que é o simulador de John Wick, né? De John Wick do filme lá Então tá, tem uns estilos, eu quero baixar um pouco o som do jogo, senão minha voz eu acho que não vai sair pra vocês Vou mostrar um pouco o nível da música aqui Master level, gun level Tá, o problema eu acho que era mais a música, apesar de ser legal também, interessante Só que como eu tô gravando direto aqui, por Wi-Fi, fica tudo no mesmo canal e minha voz pode ficar mais baixa Vamos no primeirão mesmo então aqui, ó Eu tenho o Easy, o normal e o Hard Então vamos no normal, só tem esse tiro aqui ou um aleatório aqui Vamos lá, então uma pistola Uma pistolinha, e eu tenho que atirar em todo mundo Vamos lá, vai aparecer meus alvos, eu tenho que escapar das balas também Foi o primeiro, o segundo, o terceiro Tem que desviar aqui, opa Nossa, sai da bala Deu, ó, atirar pra baixo e você recarrega a arma, viu? Então uma bala vindo aqui, outra bala vindo aqui Mais o joelho aqui, viu? Vai, tomei um Tomei um tiro, hein? Esses com colete tem que dar mais tiro pra matar Opa, nossa, aqui é lindo Melhor acertar na cabeça Opa Opa Mirou em mim pra baixo Tem 11 balas, 10 Nossa, eu to recarregando o que preciso Opa Opa Pelo menos é outro Ai Isso aqui é uma roupa Nossa, bati aqui atrás na luz Vamos lá Vamos lá Capacete Capacete Uh A coxa já tá indo pro espaço Cadê, cadê, cadê É o último? Acho que era o chefão aqui de capacete tudo Boa Boa 14 balas Isso aqui eu acho que era a sequência Deu uma cansada Deu uma cansada Deixa eu ver se eu tô no lugar certo aqui Tudo em pé, tudo em pé Vamos pra outro modo Deixa eu ver aqui Eu fiz 120 mil pontos Best combo, 10 tiros certos na sequência Pistol Y, eu não sei o que que é ainda Ah, tem o lance do ritmo da música aqui Mira Acuris 75% e meio Vamos mudar de cena Bom pessoal, agora vamos testar um modo com duas pistolas Olha, não é todo lugar que tem Nesse aqui, o The Grave Tem duas pistolas É o clássico Duas pistolas Olha, chama o clérigo E... Não precisa de reload né Vamos dar um start aqui Esse é um modo um pouco O joelho vai pro espaço Nossa, torneio Não acredito O cara passou bem em cima de mim Aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Tem certeza de ficar lindo Nossa Vou tomar Tiro de todo lado Tiro de todo lado e agora vai vir embaixo e o outro correndo aqui e era que eu vim para cá né Eita no pé pra não ficar voltada eu sai fora Eita Ainda bem que essa a bola vem devagar Eita Não tem que agachar aqui, senão eu estou mudando. Lá direito cansou. Acabou, acabou, acabou. Sobrevivi. Bom pessoal, esse foi o Pistol Whip. Estou gostando muito dos óculos. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho aí. Em breve eu vou fazer um review mais completo aí só, bater no papo com vocês. Até o próximo vídeo, valeu!